E aí, pessoal? Beleza? Vamos continuar aqui com Resident Evil 7, agora pra parte 4. A gente derrubou o dono da casa, eu não sei se o nome dele já foi dito, o nome da família é Baker, né? E eu tô tentando chegar lá na sala, nessa sala aqui, na sala principal. Eu tenho que abrir essa porta aqui, eu acho que eu peguei o item que é capaz de abrir essa porta. Então, vamos lá. Devagarinho, porque o cara... Esse povo é meio imortal, né? Aparentemente tá tranquilo. Bem Resident Evil esse puzzle, hein? Nossa! Legal. Uma mansão bem parecida com a... Com a do primeiro Resident Evil. Se eu não me engano... Meu Deus. Telefone. Então a Zoe não foi transformada. Provavelmente, né? Nossa! Gente, isso parece um lugar de verdade. Eu nem consigo cogitar jogar isso em VR. Tá, agora... Estou completamente sem ira nem beira. Vamos começar a explorar. Achei o pêndulo do relógio. Será que eu tenho que colocar mais de 20 desaparecidos em dois anos. O capitão Howell, da polícia estadual, contou a repórteres que iniciou uma busca por Helen Midkiff, uma estudante universitária da Carolina do Norte que estava viajando para a Lusiânia. A senhora Midkiff não é vista desde a noite do dia 21. Relatos de pessoas desaparecidas no sul da Lusiânia aumentaram drasticamente nos últimos dois anos. A maioria dos desaparecidos são turistas e nômades. Acredita-se que pelo menos 20 pessoas tenham desaparecido. A polícia é suspeita de crime e acredita que possa haver uma conexão entre os incidentes. planos foram feitos para aumentar os interrogatórios locais e expandir a equipe para avançar nas investigações. Esse é um jornal. Pelo menos a textura é igual do jornal que a gente viu lá na cozinha. Pela primeira vez naquela cozinha. Bom, essa porta aqui está trancada. Tem um escorpião. Vamos continuar. Também trancada. Aqui. Eu preciso das três cabeças de um cachorro. Um cérebro, né? Uma moeda antiga. Parecida com aquela do Pelicano. Será que isso é tipo um colecionável? Pólvora. Provavelmente para eu combinar com alguma coisa, né? Uma erva. Shoot me. Ok. São achievements. Então, aqui no final dessa sala tem outro. Provavelmente algum tipo de colecionável, né? Ok. 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 Eu acho que na verdade eu preciso fazer uma sombra. A sombra de uma águia. Alguma coisa aqui. Legal. Vamos tentar outra coisa. Muito legal. Acho que dá para tentar, tipo, qualquer item. Bom. Deixa eu me curar aqui. Daqui a pouco eu vou para cima. Olha. Acho que eu achei a escopeta, hein? Ah, meu Deus. Meu Deus do céu. E agora? E agora? Acho que para pegar esse escopeta eu tenho que colocar alguma outra coisa no lugar. Será que o pêndulo não? Será que o pêndulo não? Acho que é a única coisa. Ok. Vamos. Deixar a escopeta aqui por enquanto. Aqui parece uma área mais relaxante do jogo. Aqui tem alguma coisa. Fluido. Vamos combinar com a mervinha. Vai para cima mesmo, né? Nossa, essa veia. Não, não, não. Meu Deus do céu. Eveline. 2 de maio de 2014. Isso aqui tem cara... De que precisa de algum tipo de chave. Que vontade de atirar nessa veia. Não dá. Bom. Vamos seguir. Um capacete... De futebol americano. Antes de sair, vamos para dentro. Meu Deus do céu. De faquinha. Vamos de faquinha. Alguém muito doido aqui. Tem uma escopeta ali na sala também. Mais uma moeda. E... Vamos gastar balas. Será que ele está falando... De mim? O hippie? Tem mais uma fita. Antes de botar ela para tocar, vamos continuar explorando a sala. Pólvora. Opa. Achei uma cabeça. Relatórios afirmam que uma tempestade está vindo. Tive muitos problemas com a limpeza depois daquele último... Anos atrás. Acho que é hora de reforçar as janelas e o telhado. Talvez eu consiga que Lucas ajude. A água finalmente recuou. Isso já é outro dia, né? A casa está bem, mas a casa antiga foi muito danificada. Lucas não para de falar sobre o navio enorme que naufragou no pântano. Se isso for verdade, é melhor reportar para o distrito. Vou verificar isso amanhã. Parece algum tipo de diário, né? Nada na lixinha. Nossa. Aqui é aquela carta. Bom, vamos para os vídeos. O nome do vídeo é Mia. É um vídeo da Mia para mim. Para o Ethan. É um vídeo que você conhece. Eu só quero saber que não foi eu. Eu não sei o que aconteceu. Tem tanto que você precisa saber. Eu não sei o que você está. Você nos deu uma espécie de medo, menina. Eu não posso deixar ela me encontrar de novo. Ok. Vamos fugir, Mia. Nossa, que lugar, hein? Muito legal esses vídeos, né? Nossa, que lugar horrível. Nossa senhora. Caraca, ela desapareceu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que coisa tenebrosa, galera. Tem fantasma nisso? Esse jogo, velho. Nossa senhora. Eu estou com medo e cansado. Eu estou com medo e cansado. Eu estou com medo. Eu preciso esconder. Eu preciso esconder. Por que você está me fazendo isso? O que eu fiz para desercer isso, except abrir minha casa e te alimentar? Nossa, que terror. Eu não entendo. 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 Dá para fechar a porta, não? Dá. Ganhei um ativamente porque eu fechei a porta. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que terror mesmo. Meu Deus do céu. Você só não entende? Ou é que você só não se importa? Nossa senhora. Nossa senhora. Ok. Vamos continuar. Beleza. Vou aqui pro escurinho Vai embora Ainda tá aqui, véi Não, não, não é para cá Não, 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 venha aqui Não, 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 Vander Volte à sua casa, agora! Tá, o que eu tenho que fazer? Aqui tem alguma coisa. O que eu peguei? Não é nada? Eu sei que você é zumbiante. Eu sei que você é zumbiante. Eu acho que eu não sei o que você quer fazer com aquele garoto, Ethan. Não, 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 come over here. Não, 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 come over here. Eu vou te ensinar meus filhos e fertilizar os jardins com o que faltava! O que eu faço com isso? Bom, ela foi embora. Tem que botar a sombra aqui nessa posição que eu sinto que está quase... Opa! Aqui. Os puzzles são muito parecidos com Resident Evil. Vamos lá, vem a veia de novo? Aqui dá para passar. Meu Deus, eu não consigo olhar. Que desespero. Aqui é onde estava aquela menininha. Ela te ama. Ela quer ser uma família. Nossa. Ela te ama. Ela quer ser uma família. Que desespero. Você! Você! Eu vou fugir para cá. Eu vou lá naquela outra porta. Eu te amo! Por que você não consegue ver isso? Escreve-nos! Correr é bom, né? Estou trancada. Gente, essa mulher é muito louca. Pois é, e agora? Será que eu tenho que... as portas estão todas trancadas, eu não tenho nenhum item... Não, 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 não... Ela está me procurando... Não, não, não... E agora? Não, 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 não... Não, 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 não... Você não está tentando escapar a sua casa tão tarde! Não há caminho fora, Missy! Não, não, não... Não, não... As luzes apagaram... Nossa... Não, não, não... Não, não, não... Ele... Ele não acredita... Não, não, não... Não, não... Não, não... Não, não... Não, não... Não, não... Tá... Aqui eu já fui... E aqui... Precisa de algum tipo de chave... Dá pra criar munição com o químico... Vou combinar com mais alguma... Vou fazer mais um... Life... Aqui provavelmente é aquela escada... Da sala de jantar... Tá vendo? É boa é! Nossa senhora, estátua de madeira, isso provavelmente naquela sala da entrada, eu vou usar para fazer uma sombra daquela águia. Bom gente, vou parar por aqui, se você curtiu, dê o joinha, assine o canal e até o próximo vídeo. Falou!